4 zagueiros, Paulo Cesar 4, Ávalos 2, Leonardo, Meia Dúzia, Léo 3, a linha de 4 zagueiros 5, Fabinho 8, Ricardinho Cartão, 10, Preto Casagrande, 11, Marcinho 1, ataque 7, Basílio, 9, David, técnico Vanderlei Luxemburgo que luta aí pelo seu quinto título como campeão brasileiro na condição de treinador ele tem no banco essas opções aí, você vê o Banco Santista 12, Tápia, 13, Domingos, 14, Flávio, 15, Bóvio, 16, Zé Elias 17, Luiz Augusto, 18, Luizinho aí o Santos Futebol Clube, campeão brasileiro em 2002 lutando contra o Atlético Paranaense pelo título da temporada o Grêmio, Márcio 1, Luciano Martins 2, Balói 3, Alex Xavier 4, Douglas número 6, os 4 homens de meio campo, 5, Cossito, 8, Luciano Santos, 10, Marcelinho, 11, Bruno Coutinho 9, Roberto Santos, 7, o artilheiro, Cláudio Pitbull, técnico Cláudio Duarte o banco do time do Grêmio, Grêmio já rebaixado para a Série B do Brasileiro do ano que vem olha aí o banco gremista, conferindo as opções Galato 12, Renato 13, Kleber 14, Elton 15, Ian 16, Anderson 17, Valdisson número 18 arbitragem aqui no estádio Benedito Teixeira em São José do Rio Preto você vê aí o árbitro principal da partida Edilson Soares da Silva do Rio de Janeiro também no Rio os assistentes Elson Passos Filho e João Luiz Magalhães arbitragem também vamos ao gramado, o repórter do Premier Esportes Edson Souza se movimentando ao lado de jogadores do Santos e do Grêmio está observando ali o assistente assistente número 1 que vai acompanhar o ataque do Grêmio nesse primeiro tempo o Elson Passos Filho olhou para o cronômetro, vai ficar tudo pronto, está acertando os últimos detalhes para autorizar o começo da partida é a sequência da antepenúltima rodada do Brasileirão 2004 estamos há duas semanas de conhecer aí o campeão brasileiro da temporada a Série C do Brasileiro já está definida União Barbarense subiu com o Gama na Série B o Brasiliense já subiu falta uma vaga entre os três Fortaleza Bahia vai está empolgante demais a Série B e aqui a primeira divisão autoriza Edilson Soares da Silva mexeu na bola o Santos começa o jogo aqui em São José do Rio Preto Santos e Grêmio antepenúltima rodada do Brasileirão 2004 o Santos vice-líder com 80 pontos o Grêmio já rebaixado com 39 mas muita história, muita tradição dentro de campo aí estão times campeões brasileiros aí estão times campeões da Libertadores campeões mundiais de interclubes Santos e Grêmio tem muita história trabalha o time da Vila Belmiro aí o Preto Casagrande abrindo para o apoio do Paulo César olhou para a área, fez o cruzamento, tirou de cabeça o Baloi e o Edilson está marcando uma falta no meio do campo falta do Fabinho sobre o Marcelinho aí o camisa número 10 do Grêmio, Marcelinho primeiro minuto de partida mexendo na bola o Grêmio pela primeira vez lá pela esquerda o apoio do Douglas jogou na cobertura o Leonardo jogou para frente disputa de bola de cabeça do David com o zagueiro do Grêmio ficou caído ali o Alex Xavier e a partida será paralisada para o atendimento você vê aí a mão no rosto, olha aí o braço do Basílio atingindo o lado esquerdo ali do rosto do zagueiro Alex Xavier que está caído, partida paralisada mas deu para a gente perceber o lance absolutamente involuntário na disputa de bola do Basílio com o Alex Xavier é normal, na disputa de bola acabou abrindo um pouco mais o braço olha aí, a gente está observando o Basílio e acaba tocando no rosto do zagueiro do Grêmio foi bem determinada a paralisação do jogo afinal de contas ele deveria realmente receber o atendimento médico e felizmente nada de grave vai para o jogo aí o técnico Wanderlei Luxemburgo já orientando alguma coisa ali gentilmente, de forma desportiva, educada o Ricardinho joga para fora para que o Grêmio possa dar saída de bola com arremesso lateral olha aí o Claudio Duarte, técnico do Grêmio disputa de bola entre o Léo e o camisa número 8 Luciano Santos, lateral cobrada aí o Marcelinho ficou pedido uma falta, o Edilson mandou seguir sai jogando o Santos com o Léo de um lateral para o outro jogada com o Paulo César toque por dentro com o Preto Casagrande Fabinho abertura para o Léo por dentro com o Ricardinho já passou o Léo, pediu o Ricardinho fez o passe mal feito, quarta zaga gremista já retomou o Ávalos Basílio, cruzamento na direção do David vai com ele o Douglas na marcação o David obrigado a recuar com o Preto David Preto Casagrande Ricardinho troca passes do campo de ataque o Santos, o Grêmio se arma na defesa tentativa do Marcinho ali toque para o Paulo César devolução para o Ricardinho ergue a cabeça busca o posicionamento do Basílio aí o Marcinho arriscou para o gol com perigo ela passou a direita do Márcio veja por outro ângulo tentativa do Marcinho o Márcio voou para a bola e apenas a reposição de bola favorável ao time do Grêmio na primeira tentativa do Santos de novo para você aí o arremate e a reação do Marcinho esperando pela definição depois do chute e a torcida do Santos presente em bom número em ótimo número aqui no estádio Benedito Teixeira em São José do Rio Preto Cossito passe errado o David tomou tocou para o Basílio de novo o David aí o Paulo César tem espaço para apoiar já olhou para a área preferiu por dentro com o Ricardinho aí o Preto Casagrande e o apoio do Léo tira lá de trás o Alex Xavier bate para a frente na direção do Roberto Santos chega primeiro o Fabinho sai jogando o Santos pela esquerda com o Ávalos já fez a abertura de novo para o Léo sempre uma ótima opção de ataque pela esquerda o apoio do Léo tentativa para o David nas costas da defesa toque mais forte na bola tentou o fundo no campo apenas a reposição de bola para o Márcio Premier Esportes no Campeonato Brasileiro Skol a cerveja que desce redondo aí a boa jogada individual do Roberto Santos levou para cima da marcação do Ávalos foi bem na cobertura o zagueiro Santi está jogando a lateral olha aí de novo para você a tentativa do Roberto Santos e a boa participação do Ávalos lateral para o Grêmio pela esquerda Roberto Santos que está jogando no lugar do Cristian vice-artilheiro do Grêmio tem 16 gols está machucado jogada no Pitbull linda jogada duas fintas sobre o Leomar do cruzamento passou por toda a área vem cair aqui na direita com o Luciano Santos chamou o apoio chamou o auxílio ali do Luciano Martins desarme do Preto Casagrande o Marcinho tem muito espaço lançamento para o Basílio que grande lance olha o Basílio olha o primeiro é penalti penalidade máxima indiscutível do goleiro Márcio sobre o Basílio de novo para você o Márcio ainda faz um gesto de quem tira os braços e aí já fica realmente com o braço por outro ângulo toque do Márcio esse ângulo favorece mais olha o braço esquerdo o cotovelo esquerdo aberto do Márcio tocando no Basílio o pênalti está marcado pelo Edilson Soares da Silva num passe sensacional do Marcinho para o Basílio e o Ricardinho tem a chance de fazer o primeiro gol de abrir o placar aí o Márcio e aí o capitão santista Ricardinho não toma muita distância não Ricardinho bateu gol de Ricardinho do Santos sete minutos sete minutos do primeiro tempo e o Márcio acertou o canto e chegou a tocar na bola mas não o suficiente de novo braço direito do Márcio na bola mas ela olha o desespero do goleiro mãos no rosto o desespero do Márcio caiu com a bola pro fundo da rede imagem do desespero do goleiro do Grêmio alegria do Santos Ricardinho abre o placar O time da Vila aqui em Rio Preto 1 para o Santos, 0 para o Grêmio Oitavo gol do Ricardinho no Campeonato Brasileiro A jogada que começou com o Ricardinho Passou pelo Marcinho, acabou sofrendo o pênalti O Basílio, bem concluído pelo Ricardinho O Santos começa melhor a partida Mas bem articulado, alternando A esquerda, a direita, nas alas Trabalhando bem, consciente daquilo que precisa Para chegar à vitória Responde o Grêmio, cruzamento do Luciano Martins Corte do Leonardo Aí o Luciano Santos, abertura para o Luciano Martins Pertinho dele ali o Pitbull Pregue um pouco a bola, toca atrás Com o Xará, o Luciano Santos E aí o Cossito 1 para o Santos, gol do Ricardinho Cobrando o pênalti, 0 para o Grêmio E aí a falta do Léo sobre o Cláudio E o Pitbull, e quando a fase é realmente ruim O goleiro acerta o canto Mas não consegue fazer a defesa E você viu aí o desespero do Márcio Cobrança do Cláudio Pitbull Forte na segunda trave Vai atrás dela o Balói, ela vai sobrar lá na esquerda Tentativa do Bruno Coutinho Para dentro apenas a reposição de bola para o goleiro Mauro da equipe Santista Premier Esportes no Campeonato Brasileiro Natal do HSBC O Natal mais bonito do Brasil Tem de novo o Santos, Ricardinho faz a abertura para o apoio do Paulo César 1 para o Santos, 0 para o Grêmio Ricardinho Abertura para o Léo Já olhou para a área Fez o cruzamento Tirou de cabeça o Alex Agora tocou no Bruno Coutinho ali A torcida reclamou de um toque De uma mão na bola Paulo César Para o Basílio Outra boa enfiada de bola Olha o cruzamento Márcio Pega firme o goleiro do Grêmio Olha aí a chegada do Basílio Cruzamento rasteirinho E a boa intervenção do goleiro do Grêmio Marcinho Paulo César tocando atrás na zaga para o Leonardo Ricardinho Fabinho Triangulação com o Paulo César Passou o Marcinho O Paulo César preferiu inverter tudo para a esquerda Onde vem o Léo Vem com ele o Luciano Martins O assistente está marcando o último toque do jogador do Santos E por isso o lateral para o time do Grêmio Amanhã 15 para as 8 da noite Tem a edição inédita do Bola Direta Participe através do site www.premieresports.com.br Faça conosco mais uma edição inédita do Bola Direta Um programa entre a equipe do Premier Esports e você Assinante em todo o Brasil Aí o giro do Cláudio Pitbull saiu da marcação do Léo Ótima abertura para o Marcinho Cortou para dentro O Roberto Santos ficou bravo Queria o cruzamento de primeira Foi desarmado Camisa número 10 do Grêmio Tentativa era do Marcelinho Recuperação do time Santista Aí o Preto Casagrande Fabinho Paulo César de novo no apoio Cruzamento tocou no Douglas Completou o Luciano Santos Aí o Roberto Santos e a falta do Ávalos Sobre o Camisa número 9 do Tricolor Gaúcho Você vê de novo aí a chegada por trás do Ávalos Fazendo a falta no Roberto Santos O Grêmio Osvaldo tem uma dívida aproximada em 100 milhões de reais Geradas aí Gerada essa dívida por um déficit mensal de 500 mil Sem contar ações que tem na justiça Com jogadores como Danley e Mauro Galvão E aí o David arranca para cima do Alex Xavier Aí o Ricardinho Abertura lá na direita para o Marcinho Faz uma graça Pedala de um lado para o outro Vem para a área Batido Baló aí Meio de bandido Meio de zagueiro Mas fez o suficiente para evitar Que ela chegasse no David Coladinho ali no Camisa número 3 Você viu de novo Escanteio para o Santos Lá pela direita E a torcida Santista Empolgadíssima aqui em Rio Preto Cobrança curtinha do Ricardinho Para o Preto Casagrande Outro cruzamento Olha o Leonardo De cabeça Olha o Ávalos Gol É de Ávalos É do Santos Doze minutos Deste primeiro tempo Aqui em Rio Preto Os dois zagueiros na jogada O Leonardo brigou com a defesa O rebote sobrou para o Ávalos Que soltou o pé direito Com vontade estufando a rede De novo para você A disputa do Leonardo Com o Roberto Santos Sobra de bola para o Ávalos Que mandou para a rede E saiu para comemorar a Ávalos Dois para o Santos Zero para o Grêmio Antes de 15 minutos de jogo O Santos já abre Dois gols de vantagem Aqui em São José do Rio Preto Primeiro gol do Ávalos Em 18 partidas Com a camisa do Santos Neste brasileiro Olha estava mais ou menos Escrito que poderia acontecer isso Porque o Santos É o time que manda Na partida É o time que toma a iniciativa O jogador Márcio Goleiro do Grêmio Realmente tem uma missão Complicadíssima A defesa do Grêmio É uma defesa muito fraca O Santos se envolve com facilidade E se mantiver Esse mesmo ritmo Pode chegar aí Uma goleada histórica No dia de hoje Toca a bola O time do Grêmio No campo de defesa Tenta se Reorganizar Tenta se encontrar Na partida O time gaúcho Chegamos agora 14 minutos Está 2 a 0 Para o Santos Ricardinho de pênalti Ávalos Aí Luciano Santos Bruno Coutinho 2 para o Santos 0 para o Grêmio Cláudio Pitbull Chega na marcação Ali o David Bruno Coutinho Devolução para o Cláudio Chega bem A defesa do Santos Ali contorna tudo Preto Casagrande Ricardinho Lançamento Na velocidade Para o Basílio Ele contra o Baloi Mano a mano E o Baloi Faz a falta No Basílio Fica sentado No gramato Você está vendo Aí a chegada O empurrão do Baloi Toquezinho Ali no tornozeiro Do Basílio Recuperado O atacante Santista O time da Vila Tem a falta Lá pela direita E aí a discussão Do Edilson Com o Baloi O Baloi Argumenta com o árbitro Edilson Soares da Silva A foto está marcada E o Santos Tem a chance Aí no cruzamento É injusto O Baloi Ter que correr Atrás do Basílio É complicadíssimo Para ele O Douglas É o único homem Fazendo uma Mini barreira Apenas uma proteção Está vendo Um desentendimento Aí Luxemburgo Com o policiamento Vem cruzamento Para a área Tirou de cabeça Bruno Coutinho David para o Léo Aí o Marcinho Fabinho Dois para o Santos Zero para o Grêmio Os únicos gols Desta tarde De domingo Na sequência Da antepenúltima Rodada Do Brasileirão 2004 Ao vivo Para você No Premiere Esportes Preto Casagrande David Ricardinho Passou o Paulo César E recebeu Vem por baixo O cruzamento Ela tocou No Douglas Na sequência O Cossito Sofre a falta Do Paulo César Bola parada No campo De defesa Favorável O Grêmio Olha aí A falta Do Paulo César Sobre o camisa Número 5 Do Tricolor Gaúcho Oswaldo Aqui Alguns torcedores Estavam xingando Técnico Luxemburgo Os Seguranças Do Santos Vieram com uma violência Ao melhor estilo Aqui do Mike Tyson O Segurança Do Santos Deu um soco No torcedor Aqui Coisa que eu não vi Há muito tempo A gente está vendo Aí as imagens Recuperadas Os torcedores Discutindo ali Evidentemente A truculência De algumas pessoas Do Santos Também não adianta nada Uma conversa Pode resolver Muito mais E resolve mesmo Partir para a violência Partir para a agressão Para o lado físico Só tumultou ainda mais A situação O espetáculo está bonito O jogo está bem disputado O Santos Vencendo 2 a 0 Lutando Para conquistar O título brasileiro De 2004 Basílio está fora do jogo Com problema Na mão direita E o Santos Toca a bola Lá pelo lado direito Aí o Preto Casa Grande Liberdade para o Léo Abertura para o David Sai na marcação Ali o zagueiro Alex Xavier O David rola a bola Puxa Vem meio Na contramão O centroavante Camisa 9 do Santos E o Alex Xavier Chega forte Pega na bola Pega no David Aí o Basílio À beira do gramado Pedindo autorização Para voltar E aí a chegada Forte do Alex Xavier Que não foi na bola Não Foi só no tornozelo Do David E saiu amarelo Para o camisa Número 4 do Grêmio Primeiro cartão Amarelo da partida O Alex conversa Ali com o David Pede desculpas A distância Parece isso E o Ricardinho Pronto para a cobrança Já olhou para a área Faz a inversão Lá para a direita Para o apoio Do Paulo César Olha aí o David Ele e a marcação Do Alex Xavier Recua para o Paulo César Outro cruzamento Ali o Ávalos Márcio Saiu do gol Fez a defesa A reposição Foi muito ruim Tem posto de bola Novo Santos Com o Ricardinho Pode até arriscar Para o gol Preferiu o toque Para o Basílio Passou o Léo Tentativa do Léo Perdeu o domínio Tiro de meta Para o goleiro Márcio Fazer a cobrança Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Pênalti Top of Mind 2004 A mais lembrada Obrigado Torcida Vem tocando o Santos De novo Marcinho A abertura Lá na direita Para o Paulo César Marcinho Tentou fazer a finta No Douglas Se atirou No gramado Edilson Soares Mandou prosseguir Já saiu De novo Errado O time do Grêmio O Santos Mais uma vez Recupera a posse de bola No campo de ataque Ricardinho Para o Basílio Ajeitou Para o David Tira de qualquer maneira Luciano Martins Completo Luciano Santos A bola já caiu Com o Fabinho Preto Casagrande Léo Fabinho Fez a falta Ali o Roberto Santos Falta sobre o camiseta Número 5 do Santos Veja de novo Ali A falta Do Roberto Santos Sobre o Fabinho Falta já cobrada Lá na direita De novo Com o Paulo César Preto Casagrande Para o Basílio Ele contra o Baló E o Baló Sai nas pernas Do Basílio Faz a falta Falta mais dura De novo Baló Largou a bola Foi no corpo Do Basílio Já leva amarelo Camisa número 3 Do Grêmio Os dois zagueiros Do Grêmio Olha aí A bola já tinha passado O Baló Foi no corpo Do Basílio E o amarelo Mostrado para o zagueiro Central da equipe Do Grêmio O Baló Aí o Márcio Começa a orientar A proteção Para o canto esquerdo São dois jogadores Na barreira Paulo César Ajeita com carinho Ricardinho Também por ali Boa chance Para o Santos Ampliar Dois para o Santos Zero para o Grêmio Passamos de 20 minutos Do primeiro tempo Ricardinho Rolou Para o Preto Casagrande Bateu Para o gol Tem que reforçar Avalos Avalos Fez o cruzamento Fabinho Faz o domínio Chuta para frente Ela fica ali No lateral direito Luciano Martins Marcelinho Ele contra o Fabinho Ganhou Avalos Joga para a linha de fundo Escanteio Para o time do Grêmio Aí o goleirão Mauro Que ainda não trabalhou Nesta partida Passamos de 22 Por enquanto Mauro Não foi exigido Pelo time Grêmio O Léo evita a saída Ajeita para o Basílio Fez uma graça ali O Basílio Luciano Santos Para o Cláudio Pitbull Puxa o cruzamento Passou por todo mundo Olha o gol Gol É de baloi É do Grêmio 23 minutos Do primeiro tempo Uma desatenção Total Da defesa do Santos O cruzamento Do Cláudio Pitbull Veja Passou pelos zagueiros Passou pelo Leonardo Passou pelo Paulo Cesar Não passou pelo baloi Não Ao melhor estilo Do artilheiro oportunista O zagueirão baloi Desviou para o fundo Da rede Aproveitando-se Do descuido Da zaga do Santos Baloi diminui Dois para o Santos Um para o Grêmio Aqui em São José Do Rio Preto Panamei O Baloi tem 23 anos É o segundo gol Com a camisa do Grêmio Neste brasileiro E um detalhe interessante Do Baloi Os dois gols Que ele fez Com a camisa do Grêmio Exatamente contra os dois Principais times Baloi fez um gol No empate em 3 a 3 Semana passada Contra o Atlético Paranaense Lá no Colosso da Lagoa Em Eregim E faz esse gol de novo Segundo gol do Baloi De acordo com a informação Do nosso Edson Souza O segundo gol Em dois jogos consecutivos Aliás um gol que coloca o Grêmio De novo Dentro da partida Coloca no jogo outra vez O time gaúcho Porque Você dizia Oswaldo O Grêmio não ameaçava O Mauro não havia feito Qualquer defesa E aqui Sempre através dos pés De Cláudio Pitbull Sai a bola Um lançamento perigoso Na diagonal A defesa do Santos Acaba só observando Uma desatenção total E o Baloi O oportunista Foi lá para diminuir E o Santos tenta responder ali A tentativa do David Com o Léo Desarme Feito pela zaga do Grêmio Sai jogando com o Cláudio Pitbull Dois para o Santos Um para o Grêmio Lançamento ali para o Marcelinho O assistente está marcando a falta O empurrão do Marcelinho Sobre o Ávalos Vamos chegar a 25 minutos Deste primeiro tempo E aí o Diego Tardelli Abre o placar para o São Paulo Lá no Barradão Zero para o Vitória Um para o São Paulo Gol do Diego Tardelli São Paulo é o terceiro Com 78 pontos O Vitória é o vigésimo primeiro Na zona do rebaixamento Com 48 Resultado Perigosíssimo Para o rubro negro Baiano Ótimo Para o tricolor paulista Aqui dois para o Santos Um para o Grêmio Ricardinho de pênalti Ávalos para o Santos Baloi Diminuiu a pouco Para o Grêmio Vai o Peixe Lá pela direita Marcinho Preto Casagrande Pode arriscar Bateu para o gol Assustou Ao goleiro Márcio Linha de fundo Tiro de meta Para o Grêmio Sai jogando mais uma vez Lá de trás O tricolor gaúcho Premier Esportes No campeonato brasileiro Pirelli Potência não é nada sem controle Passamos de 26 Desse primeiro tempo Dois para o Santos Um para o Grêmio Zero para o Vitória Um para o São Paulo Demais jogos Zero a zero Atlético Paranaense São Caetano Em Curitiba Juventude Botafogo Em Caxias do Sul Aqui vem Santos Léo Ótimo passo Ricardinho Olha o terceiro Gol É de Ricardinho É do Santos 26 minutos do primeiro tempo Passe sensacional Do Léo para o Ricardinho De novo para você A infiltração Do Ricardinho Por trás da marcação Da defesa gremista Dominou no peito Bateu de pé esquerda Ela passou ainda Por baixo do corpo Do Márcio Foi para o fundo Da rede Ricardinho O segundo dele No jogo Terceiro do Santos Três para o Santos Um para o Grêmio Aqui em São José Do Rio Preto É o nono gol Do Ricardinho E com a facilidade Até espantosa O time do Santos Chegou O Léo Foi trabalhando Ergueu a cabeça Fez o passo Para o Ricardinho Que teve tempo De dominar no peito E concluir Para o fundo do gol É o Santos Ao Santos Não basta vencer Ele dá espetáculo No dia de hoje Ele realmente Tem uma determinação Tática Tem uma definição Para saber Exatamente aquilo Que ele precisa Fazer no dia de hoje Já obtém Neste exato momento A 27 Quase 28 minutos Do primeiro tempo O placar Que o Grêmio Impôs ao time Santista No primeiro turno 3 a 1 Vence com tranquilidade Vence com correção Vence com facilidade O time Santista E quer mais Lá pela direita O Basílio Contra o Baló Aí linda Finta do Basílio No Baló Aí no cruzamento Batida Que golaço David Gol É de David É do Santos Uma jogada sensacional Do Basílio Lá pela direita E não menos Belíssima Conclusão Do David De novo A finta Do Basílio É para desempregar O Baló E o cruzamento Para o David Corpo No alto Giro Com toda A categoria E um golaço Do Camisa 9 David O quarto Do Santos O Peixe Dispara Uma goleada Para cima Do Grêmio Aqui em Rio Preto 4 a 1 28 minutos Do primeiro tempo É o vigésimo Primeiro gol Do David Ele se iguala Ao Robinho E o Grêmio Com esses quatro gols Tomou 76 É a segunda Pior defesa Do brasileiro Só perde Para o Atlético Mineiro Que já tomou 77 E você falava Em espetáculo Renato Leal E o quarto gol Do Santos Foi um espetáculo Jogadaça Do Basílio Para cima Do Baloi E a conclusão Maravilhosa Do David Fazendo quatro Para o Santos Um para o Grêmio Para delírio Para deixar Enlouquecida A torcida Santista Aqui em São José Do Rio Preto Por falar em gols Vamos a salvador O gol do Diego Tardelli Um para o São Paulo Zero para o Vitória Olha o Tardelli É o São Paulo No ataque Diego Tardelli Ajeitou Bateu Gol Zero para o Vitória Um para o São Paulo Gol do Diego Tardelli Aqui quatro Para o Santos Um para o Grêmio Sai jogando o time da Vila Lá pela direita O Marcinho Ele contra o Baloi Chega na bola ali O Leonardo Faz a falta No Cláudio Pitbull Falta marcada Pelo Edilson Soares Da Silva Passamos de trinta Trinta minutos e meio Quatro para o Santos Um para o Grêmio Falta rapidamente cobrada E o apoio Do Luciano Martins Vem na marcação O Léo Marcelinho Com ele o Fabinho O assistente Está marcando a falta Do Fabinho Sobre o Marcelinho Falta para o Grêmio Pela direita No campo de ataque Se enroscaram aí Você vê o Fabinho E o Marcelinho O assistente Marcou a falta Do Santista Sobre o Camisa 10 Grêmista Aí o Luciano Martins O Mauro lá atrás O Ricardinho aqui à frente A orientação do goleiro Cláudio Pitbull Na cobrança da falta Olha o Alex Xavier A bola tocou No Ávalos Foi para a linha de fundo Escanteio para o time do Grêmio De novo Olha a cabeçada ali A bola toca no jogador Ainda do Santos No Ávalos E aí a preocupação Do Cláudio Duarte O Roberto Santos Dentro da área Vem cobrança Descanteio Do Cláudio Pitbull Tira mais um O Ávalos de cabeça O rebote cai com o Cossito Aí Luciano Martins Pode até arriscar É o que ele faz O Alex Xavier Fica com ela No meio do caminho Bruno Coutinho Aí o Baloi Tenta sair da marcação Do David Joga para a linha de fundo Centro avante O artilheiro Dando uma força Também para a defesa Escanteio para o Grêmio Agora lá pela esquerda E o Baloi se envolvendo Em lances interessantes Na partida Fazendo o gol Do Grêmio Mostrando todo o oportunismo E tomando uma finta Desconcertante No quarto gol do Santos Cobrança no Pitbull Fechada Mauro dá um soco Na bola Ela vai saindo Em arremesso lateral Para o time do Grêmio Aí o goleiro Mauro Você vê de novo Mão direita do Mauro Dando um soco Tirando da área Alex Xavier Tenta sair do Ávalos Tira de qualquer maneira O zagueirão Santista Disputa de bola do Basílio Com o Cossito Caiu para o Luciano O camisa número 8 Luciano Santos É lateral para o time da Vila Belmiro No campo de defesa E dois pontos interessantes Por mais de dois minutos Praticamente aí O Baloi e o Alex Xavier Aumentando a estatura Do time do Grêmio Na área do Santos Tentando aproveitar outra vez Através de um zagueiro Para diminuir O placar A vantagem que o Santos tem aqui Só que fica muito difícil para o Grêmio Porque o Cossito tem que sair jogando E não é um jogador Que tem esse tipo de característica Que ele não pensa o jogo Ele não é o cerebral Do time do Grêmio Teria que ser basicamente Aí o Marcelinho Mas não encontra espaço Para fazer esse trabalho O Santos joga muito à vontade Joga tranquilo Joga com espaço Alternando aqui com o Léo Com o próprio Paulo César Enfim Chegando nos momentos Em que pode abrir espaço E criar a alternativa De conclusão Santos Vence E convence na partida E você estava revendo Mais uma vez A jogada Do Basílio Gol do David Arrancando os aplausos Do Vanderlei no Xemburgo E vem Santos Léo David Dessa vez melhor do que ele O Cossito Desarmando o centroavante Do Santos Luciano Santos Marcelinho 4 para o Santos 1 para o Grêmio 1 para o São Paulo 0 para o Vitória 0 a 0 Juventude Botafogo 0 a 0 Atlético E São Caetano Cláudio Pitbull Bateu para o gol Mauro Defesa do goleiro Do time do Santos Olha aí de novo A conclusão do Pitbull E a defesa do Mauro Jogando para a linha de fundo Na jogada individual Do Marcelinho Passe para o Pitbull E a defesa do goleiro Santista Cobrança do Cláudio Aberta lá para o Bruno Coutinho Ajeitou de cabeça Tirou de cabeça também o Ávalos Domina o Ricardinho Já faz o lançamento para o Basílio Condição legal E olha aí o goleiro Márcio Jogando de cabeça A bola vai sair juntinho A bandeira para a linha de fundo Escanteio Olha o Márcio aí Olha o que fez o jogador Da equipe do Grêmio O goleiro Só lembrei do Oswaldo Que o Santos tem o ataque Mais positivo desse brasileiro Com os quatro gols marcados Hoje A artilharia já soma 97 gols Masílio se movimenta ali Pela área do time do Grêmio Espera a cobrança do escanteio Lá pela direita É do Ricardinho Olha o cruzamento Tirou na primeira trave Ali o Douglas Aí o Luciano Martins O rebote já cai Com o preto Casa Grande Quatro a um Para o Santos Léo Inversão para o Ricardinho Chega o Roberto Santos Ali de cabeça Joga para a linha de fundo Escanteio favorável Ao time do Santos Mais um lá pela direita Olha o desvio de cabeça De novo para a linha de fundo E vem cobrança do escanteio Lá pelo Roberto Santos Completa o Alex Xavier Preto O assistente está marcando ali O impedimento do Ricardinho Protestos da torcida Santista Mas o impedimento está marcado E marcado de forma inclusive Equivocada pelo meio O Cossito dava condição Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro Telefônica Para DDD Super Econômico Chame o Super 15 Aí o Marcelinho Faz a falta ali o Marcinho Falta favorável Ao time do Grêmio Veja de novo Aí o toque do Marcinho No Marcelinho E o Edilson vai ali Com o spray Já marcar o local exato Da cobrança 4 para o Santos 1 para o Grêmio Ricardinho é o homem base Braço direito erguido ali Ajudando a goleira O Mauro na formação Da barreira E aí o Cláudio Pitbull Observando Tem um cantinho ali Para bater direto Vem cruzamento Olha o desvio Tirou o David A bola sobrava Para o Bruno Coutinho Lá pela esquerda Aí o Luciano Santos Abertura para o Luciano Martins Marcelinho Falta do Fabinho Sobre o camisa 10 do Grêmio O Fabinho abre os braços Não gosta Mas você vê ali A mão esquerda do Fabinho Fazendo realmente um empurrão Parando o Marcelinho A falta marcada pelo Edilson Contra o time Santista Sempre o Pitbull na cobrança Outro cruzamento Tirou o Ávalos Completo o Preto Casagrande Sai jogando o Santos Ricardinho Fabinho E o Léo É rápida a transição do Santos Defesa, ataque Arranca o Léo na velocidade E aí só foi uma falta Duríssima do jogador Do time do Grêmio Fica caído o Léo Falta marcada pelo Edilson Soares da Silva O jogador do Grêmio também Se machucou Você vê de novo Entrada por baixo Do jogador da equipe Grêmista É o Luciano Martins O camisa número 2 Quem faz a falta No Léo Mais uma vez Para você A repetição Aí a falta do Luciano Martins Sobre o Camisa Número 3 Léo Falta relativamente perigosa Aí o Márcio orientando a barreira São quatro Protegendo O Luxemburgo aproveita Para dar uma instrução Para o goleiro Mauro Você vê E é o Paulo César Rolou para o Preto Casagrande O chute Passa junto A trave direita Com o Perigo Batida forte Do Preto Casagrande No canto baixo direito O Márcio Estava na linha da bola Mas Chute perigoso Do Preto Casagrande Você vê de novo Passou pertinho Do canto direito Do gol do Márcio Série B No Premier Esportes Aqui o assinante Não perde nenhum jogo Da fase final Mais equilibrada Nos últimos anos E no próximo final de semana Sábado tem a definição Bahia e Brasiliense Em Salvador Fortaleza E Havaí Em Fortaleza Definição da segunda vaga O Brasiliense Já garantiu acesso A primeira divisão Parabéns ao grande Brasiliense Jovem time Lá do Distrito Federal Mais novo integrante Do Brasileirão 2005 Derrotou Fortaleza Ontem na boca do Jacaré Por 1 a 0 Chegou aos nove pontos E conquistou O acesso A primeira divisão Resta apenas uma vaga E o Havaí Joga por um empate Contra o Fortaleza Em Fortaleza Para ficar com essa segunda vaga O Havaí tem oito pontos O Bahia Tem cinco E luta evidentemente Por uma vitória Vai precisar vencer O Brasiliense Torcer por uma derrota Do Havaí Aqui o Marcinho Faz a finta Sobre o Douglas Leva para a beirada Do campo De novo A marcação do Douglas O Marcinho volta Para o Paulo César Fabinho Passamos de 40 4 para o Santos 1 para o Grêmio Preto Casagrande Ricardinho Basílio De pé em pé O Santos chega Basílio Soltou o pé direito Travou o Alex Xavier Rebote do Fabinho Abertura Para o Paulo César Vai inteiro Para o ataque O Santos Quer mais David Trouxe para o meio Ricardinho De primeira Para o Fabinho Preto Aí o Paulo César Abriu para o Marcinho Vem cruzamento Por baixo Ela tocou No Douglas Foi para a linha de fundo Escanteio favorável O time Do Santos Lá pela direita Olha aí o São Paulo Ampliando 2 a 0 Para o São Paulo Lá no Barradão Santos já cobrou O escanteio Preto Casagrande Levantamento Para a área Tirou de cabeça O Luciano Santos Ela vai caindo Aqui em lateral O Léo deixa sair Tem tranquilidade Para repor a bola em jogo Grafite ampliou 2 para o São Paulo 0 para o Vitória Lá no Barradão São Paulo está consolidando A terceira colocação 81 pontos E o Vitória Vai ficando Em uma posição Muito difícil Complicada Olha aí o Basílio Sem querer Deu certo Dá tudo certo Para o Santos Só não deu O passe do Basílio Para o Marcinho Ela sobrou Nas mãos do Márcio Agora tem um detalhe Interessante aqui Que o nosso amigo Assinante está observando O time do Grêmio Em determinados momentos Tenta fazer A famosa linha inteligente E deixa o Santos Muito próximo De fazer algumas conclusões Porque não está Tão entrosado Assim O sistema defensivo Do Grêmio O que aliás Durante todo o campeonato Não foi o seu forte E o Santos É um time que toca É um time que progride É um time que realmente Está à vontade Na partida Alternando Jogadas pela esquerda Pela direita Enfim É o Santos Que a torcida espera É o Santos Que o torcedor Aguarda Que possa chegar aí A mais um título brasileiro E aí o Ricardinho Faz o lançamento Para o Basílio Vamos acompanhar Esse ataque do Santos Aqui pela direita Ele contra o Balói Agora foi bem O zagueiro Panamém O melhor para o Balói Na bola Com autoridade Desarmou o Basílio Saiu jogando Aí o Bruno Coutinho Já já o gol do Grafite O segundo do São Paulo Para você Abertura para o Cláudio Pitbull Não consegue evitar Pode ser agora Grafite ampliou Dois para o São Paulo Zero para o Vitória Vamos ver Vai caminhando Entregou para o Fábio Santos A posição é boa Cruzamento para o Grafite Gol Grafite oportunista Fazendo o segundo Dois a zero para o São Paulo Aqui não teremos acréscimo Segundo o Edilson Soares da Silva Vamos terminar em cima Dos 45 Quatro para o Santos Um para o Grêmio Dois para o São Paulo Zero para o Vitória Zero a zero Atlético e São Caetano Lá na Arena Neste momento Com esta combinação De resultados O Santos está Reassumindo a liderança Ficariam os dois times Empatados com 83 pontos O Santos com uma vitória a mais Sobre o Furacão Aí aposta de bola Para o time do Santos No campo de defesa O Roberto Santos Tentou a jogada Você reviu E o time da Vila Sai jogando com Ávalos Preto Casagrande E olha Mais parecia Outro gol do Santos Mas não era não Dessa vez O gol era do Marcinho Lá na Arena E uma comemoração Incrível da torcida Santista Aqui em Rio Preto Marcinho Um para o São Caetano Zero para o Atlético Olha o Santos De novo chegando Aqui na liderança David Preto Casagrande Disparou para o gol Márcio Vai no canto E faz a defesa Batida forte Do Preto Casagrande O voo do Márcio De novo para você Por outro ângulo E o escanteio Para o time do Santos Olha o semblante Do goleiro Márcio Diz tudo Não precisa falar Absolutamente mais nada Cobrança do Preto Aqui na intermediária Para o Paulo César De cabeça responde Lá atrás O Alex Xavier 45 e 20 Aponta o centro do campo Edilson Soares da Silva Termina o primeiro tempo Aqui em Rio Preto Para a festa Dessa enorme torcida Do Santos 4 para o Santos 1 para o Grêmio No gramado Repórter do Premier Esportes Edson Souza Conversando com o capitão Do Santos Ricardinho Evidente tentando aí Mexer De alguma maneira Com o time Do Grêmio Para esta etapa final Olha saíram No time do Grêmio O número 10 Marcelinho O número 11 Bruno Coutinho E entraram O número 13 Renato E o número 16 Ian Você vê aí O Ian conversando Ali com o Preto Casagrande Jogador se revendo Batendo um papo ali O Ian Com o Preto Fabinho também Por ali O Ian revelado Pelo Vasco da Gama Foi campeão mundial Categoria Júnior Em 93 Depois passou Por vários times Do futebol brasileiro Também no exterior Agora jogando Pelo Grêmio Porto Alegrense Vai ficando Tudo pronto Para o início Da partida No segundo tempo O Grêmio Com duas mudanças O Renato 13 E o Ian 16 Saíram Bruno Coutinho E Marcelinho Edilson Soares Da Silva Faz um sinal De positivo Ali Vai ficar Tudo pronto Para ele autorizar O início da partida Na etapa final Aí está Mexeu na bola O Grêmio Começa o segundo tempo Aqui em São José O Rio Preto 4 para o Santos 1 para o Grêmio Emoções do Brasília Irão 2004 Para você Na antepenúltima rodada Rodada que até esse momento Vai levando o Santos De volta A liderança Aí a primeira falta Na etapa final Sofrida pelo jogador Da equipe gremista Aí a primeira participação Do Ian Você confere a alteração Ian 16 Saiu 11 Bruno Coutinho Esta uma das mudanças Ricardinho fez uma tabela Ali sem querer É claro Com Edilson Soares Da Silva Tocou atrás Com o Paulo César Fez o lançamento Para o Basílio Equivocado O Paulo César Camisa número 4 Aí o lateral direito Do Santos Aí o Cláudio Duarte Técnico gremista E o Márcio Faz uma bobagem Sai jogando errado O Marcinho Já retomou Para o Santos Ricardinho Avalos E o apoio Do Léo Tocou no Luciano Martins Posta de bola Para o time da Vila Pessoal do problema Aqui com o torcedor O técnico O Vanderlei Luxemburgo Reclamou que esse torcedor Estava perseguindo a delegação Desde o hotel Falando com relação ao Corinthians A MSI E veio aqui xingar Também atrás do banco E ele acabou O Vanderlei discutindo Com o chefe do policiamento Queria que o torcedor Saísse daqui Um minuto e meio Quatro para o Santos Um para o Grêmio Abertura do Preto Casa Grande Para o Paulo César Marcinho De novo o Paulo César Agora o Fabinho Ricardinho Abertura para o Ávalos Arrisca uma subida Para o ataque Aí o zagueirão Autor de um dos gols Do Santos Olha o Ávalos E chega bem Cruzamento Toca no Renato Ele desvia Para a linha de fundo Escanteio Para o time do Santos Olha a chegada Do Ávalos aí Quando a fase é boa A confiança aumenta E aí o zagueirão Arriscou uma subida Para o ataque Fez uma boa jogada Ganhou o escanteio O Alex Xavier Conversa ali Com os companheiros De defesa O Renato cola Na marcação do David Vem cobrança do Preto Fechada Olha o gol Chega ali O Leonardo Mas o Edilson Está marcando Uma falta Um jogo perigoso Uma solada Vamos rever o lance Saída em falso Ali do goleiro Márcio E nesse momento aí Olha aí o Leonardo Ele chega fazendo a falta No Alex Xavier Pé direito erguido Do Leonardo Falta marcada Contra a equipe Do Santos No ataque Sentiu uma contusão Aí Sente o Alex Xavier Está caído Número 4 E o jogo paralisado Neste começo Do segundo tempo Aqui em São José Do Rio Preto Olha aí O Claudio Duarte Acabou fazendo Exatamente aquilo O que nós imaginávamos Que nós imaginávamos No intervalo No primeiro tempo Que aliás Convenhamos Foi muito pouco Tudo bem Fundo escanteio Para o atendimento Para o atendimento Mais cuidadoso Mais uma vez Para você E aí o lance No momento que caiu Ali o jogador Avalos caiu Sobre o Roberto Santos Que está sendo retirado Aí de maca E o Vandeleiro Xemburgo Sentado na sombra Ali Santos 4x1 Tem escanteio Time no Grêmio Aí o Mauro Atento Preocupado Lá atrás Cobrança do Claudio Pitbull Fechado Na primeira trave Tirou o Mauro Caiu com o Pranto Casagrande Sofreu a falta Aí do camisa Número 13 Renato Falta para o Santos No campo de defesa Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Skol A cerveja Que desce Redondo Volta Calma Aí o David Preto Casagrande Tem espaço Faz abertura Para o Paulo César Já chegou No apoio O Camisameiro 4x1 Cruzamento Para a área Desvio Do Alex Xavier Chegou antes Do Marcinho O Léo Ganha Do Luciano Santos Vem o Santos Vem o Léo Cruzamento Márcio Tira Completa O Douglas Lá pela direita O Cláudio Pitbull Ele contra o Leonardo Fabinho também Chega para dar uma força Perdeu Domina aí O Pitbull Apenas aposta de bola Para o time do Santos Pitbull perdeu ali A pisada Com controle da bola E o Santos Sai jogando Ricardinho Ricardinho Capitão Capitão do Santos Fez dois Dos quatro gols Do time da Vila Um do Ávalos Um do David Dois do Ricardinho Quatro para o Santos Balói Marcou para o Grêmio Que tem um Esforço do Fabinho Ele toca para o Preto Casagrande Abertura para o Léo David Vem pelo meio Faz o passo para o Marcinho Atrás dele O Alex Xavier Tira Não perca a volta De Popó Os Rings do Brasil Em uma super noite De lutas Ao vivo No Premier Combate Próximo sábado Dia 11 A partir das 7h30 Da noite Direto de São Paulo Os próximos jogos Do Santos Oswaldo Dia 12 Contra São Caetano Nono Acleto Campanella E dia 19 Contra o Vasco da Gama Local ainda indefinido Pode ser até aqui mesmo Em São José do Rio Preto Ou pode ser Em Ribeirão Preto Aí o Paulo César Preto Casagrande Basílio Ele contra o Balói Tenta sair do Balói Ali o Basílio Último toque Foi dele Tiro de meta Para o goleiro Márcio Sair jogando Favorável ao Grêmio Olha aí o Basílio A disputa de bola Com o Balói Não teve domínio Atacante Santista E o Grêmio Tem o tiro de meta Já o Grêmio Oswaldo Pode arrastar Mais perto da segunda divisão Ainda O Atlético Mineiro Próximo adversário Do dia 12 E o Guarani Dia 19 Em Campinas O Grêmio joga Contra o Atlético Mineiro Também lá Em Erechim No Colosso da Lagoa E fecha Dia 19 Contra o Guarani Em Campinas O Santos Vai ao Anacleto Campanella No próximo domingo E fecha Contra o Vasco Conforme o Edson Disse Em local ainda Indefinido Serão a penúltima E a última rodadas Do Brasileirão 2004 Fabinho Faz um giro Sobre o Roberto Santos Encosta para o Preto Casagrande Aí o zagueiro Leonardo Também já aparecendo No campo de ataque Rolou para o Fabinho Ricardinho Santos tem liberdade Para trabalhar Ricardinho Para o Marcinho Abriu para o David Vem chegando O time da Vila Fabinho Preto Casagrande Para o Basílio Aí a proteção do Balói Agora foi bem Mais uma vez o Balói Vai se recuperando Na partida o Balói Luciano Santos Passamos de nove Segundo tempo Quatro para o Santos Um para o Grêmio Dois para o São Paulo Zero para o Vitória Um para o São Caetano Zero para o Atlético Paranaense Daqui a pouco Às seis da tarde Tem Inter e Cruzeiro Em Porto Alegre Flamengo e Coritiba No Maracanã Também com cobertura Com transmissão Do Sport TV Do Premiere Para você Aí o Roberto Santos Ele contra o Leomardo Cruzamento Tocou no zagueiro Santista Linha de fundo Tem escanteio Time do Grêmio Aí a jogada Do Roberto Santos A bola tocou no Leomardo Foi para a linha de fundo Sobrança do Ian Aí o Roberto Santos Espera o cruzamento Pegou mal na bola O Ian Tirou ali o Paulo César Completo o Leom Renato Jogada do Balói Lá pelo ataque Desarmado Aí o Basílio Ganhou do Douglas Escapou da falta Arrancou o Basílio Para o Marcinho Para o David O Basílio já está desmarcado E está impedido Não está valendo nada Não O Basílio já estava impedido O David demorou-se Um pouquinho Para fazer o passe E aí o Basílio Em impedimento Veja Lance claro De impedimento Bem marcado pelo assistente Número 1 O Elson Passos Senna Filho Olha é o time do Santos Jogando no ritmo E da maneira que ele quer Quando tentar imprimir Um pouco mais de velocidade Partiu para o contra-ataque Agora dando um pouco mais de espaço Para o Grêmio Tentar criar alguma coisa O Santos fatalmente Vai levar muito perigo Contra a meta do goleiro macho Por quê? Porque tem facilidade Agora o Cossito Fica praticamente Alternando com o Xavier Para fazer a cobertura De último homem Ali no sistema defensivo Enquanto que o Luciano Santos Procura dar um apoio Para o Ian Criar alguma coisa E na verdade Não está fácil não O Santos realmente Continua mandando no jogo Tem total e absoluto controle Da partida E o Santos não vence o Grêmio Há dois anos Ou quatro jogos A última vitória do Santos Contra o Grêmio Aconteceu na primeira partida Acompanha esse ataque do Santos Aí o David O cruzamento Para o Marcinho Ele e o Cossito Melhor para o volante gremista Dá um tapa na bola Ajeita ali para o Douglas Mas eu dizia A última vitória do Santos Sobre o Grêmio Aconteceu na primeira partida Da semifinais No mata-mata Do Brasileiro De 2002 Foi 3 a 0 Para o Santos Na Vila Belmiro Dia 1º de dezembro De 2002 Dois gols do Alberto Um do Robinho Depois Depois do jogo da volta O Santos perdeu Para o Grêmio Por 1 a 0 Lá no Olímpico Gol do Rodrigo Fabre Mas no saldo de gols O Grêmio Foi eliminado O Santos chegou A decisão E depois foi campeão Sobre o Corinthians O Diego Tardelli Amplia Faz o segundo dele O terceiro do São Paulo Lá no Barradão 3 para o São Paulo 0 para o Vitória Já já vamos acompanhar o gol Olha onde está o Roberto Santos Centro-avante Camisa 9 do Grêmio Faz o passe Lá na direita Para o Luciano Martins E aí o Luciano Santos Claudio Pitbull Ian Baloi Sobe para o ataque O zagueiro do Grêmio Faz boa tabela com o Ian Olha o Baloi chegando Dois na marcação Mesmo assim ele consegue O passe para o Douglas Cruzamento Mauro Pega a larga Pega de novo O goleiro Santista E já coloca Para correr o Basílio Ele contra o Renato Na velocidade O Basílio tem mais condição Faz o passe para o Ricardinho Vem chegando o Santos Olha o Marcinho Passou por trás O David Para o Ricardinho Chega bem Na cobertura Luciano Martins Faz o desarme No momento exato Dividida mais forte Ali do Fabinho Com o Roberto Santos A bola cai na zaga central Aí com o Ávalos David Paulo César Ricardinho Fabinho O Grêmio observa O Santos troca a bola Troca passes No campo de ataque Ricardinho Já passou Paulo César Passou e recebeu Ricardinho Ótimo passe Por dentro Para o Fabinho Pode até arriscar Tem espaço Para penetrar Para invadir Basílio Disparou Para o gol Por cima A linha de fundo Tiro de meta Para o Márcio Fazer a cobrança Vamos voltar A Salvador Diego Tardelli Fez o terceiro Três para o São Paulo Zero para o Vitória Confira Já já para você O gol do Diego Tardelli O terceiro do São Paulo Três para o São Paulo Zero para o Vitória O Vitória vai permanecendo Na zona do rebaixamento Com 48 pontos Já já a gente vai ver O gol do São Paulo Terceiro Terceiro do São Paulo Segundo do Diego Tardelli Aqui o Santos Sai jogando com o Ricardinho Já chegou O campo de ataque O Basílio Disparou por dentro Ele tocou no Marcinho Na sequência O Balói Sai jogando errado O Preto Casagrande Para o Basílio Cruzamento Lá do outro lado Tira de primeiro Luciano Martins Paulo César Fabinho David Tenta sair da marcação Ali do Luciano Martins O Renato também por ali Ele rola atrás com o Fabinho Desarmado pelo Ian Esse é o Luciano Santos Cláudio Pitbull Melhor para o Ávalos Toca atrás para o Leomardo Começa tudo de novo No campo de defesa O Tíbeiro Santos Paulo César Leonardo Ávalos Aí o Fabinho Lá pela esquerda Está o Ricardinho O Léo já passou Por dentro Na velocidade Olha o passe Para o Léo Proteção E o Juiz está Marcando a falta Do Léo No campo de ataque Agora sim Vamos a Salvador O terceiro do São Paulo O segundo do Diego Tardelli São Paulo à frente Grafite Livre de marcação Cruzamento Gol É a dupla Grafite E Diego Tardelli Atormentando a vida Do Vitória Lá no Barradão Aqui vem o Grêmio Douglas Para o Roberto Santos Tranquilidade Para o Mauro Fazer a defesa Passe errado O Douglas Para o Camisa 9 Roberto Santos Olha a liberdade Que tem o Ricardinho Pelo meio David Já vai na marcação Dele o Granato David vem por dentro Para o Ricardinho Fez o corta-luz Ali era inteligente Para o Marcinho E na sequência Assolada do Marcinho Sobre o Balói Falta contra o Santos No campo de ataque Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Natal do HSBC O Natal mais bonito Do Brasil Vamos chegar a 18 Deste segundo tempo 4 para o Santos 1 para o Grêmio 3 para o São Paulo 0 para o Vitória Em Salvador 1 para o São Caetano Gol do Marcinho 0 para o Atlético Em Curitiba 0 a 0 Juventude Botafogo Lá no Alfredo Jacone Em Caxias do Sul O Santos Visivelmente Administra a vantagem Conquistada No primeiro tempo Toca a bola Troca passes Fabinho O apoio do Léo Marcinho Ricardinho Fez um giro Sobre o Ian Ali Tocou atrás Para o Fabinho Aí o Preto Casa Grande Ele pega bem na bola Arriscou Márcio Faz a defesa E o Santos Tranquiliza E vai esperar o jogo acabar Desse jeito Se o Grêmio não quiser mais nada Não Renato? É E pelo jeito O Santos Vai terminar Exatamente dessa maneira Em ritmo de coletivo Tocando a bola Abrindo Pelas extremas Fazendo com que O Ricardinho Possa reger E organizar O time Da melhor maneira possível Porque o Grêmio Não é uma equipe Que ofereça Resistência Não tem força Para reagir Não só Pelo aspecto Na partida Mas o emocional Do Grêmio Está efetivamente Com a sua queda Com o seu rebaixamento Está a zero Enfim É essa situação Porque o Santos É extremamente superior E por isso Vence com tranquilidade Lançamento do Preto Casa Grande Para o Basílio Se ele pegar Pegou Dominou Cruzamento Para o Márcio Você está revendo Aí o cruzamento Enquanto que o Drenis Marques Drenis Marques Empata lá na arena Um para o Atlético Um para o São Caetano Mesmo assim Com o empate E a vitória Do Santos Aqui O Santos Vai assumir A liderança Pelo número De vitórias Atlético e Santos Empatariam Em 83 pontos Mas o Santos Chegaria a sua Vitória de número 25 Contra 24 Do Atlético Olha o chute Do Cláudio Pitbull E a defesa Do Mauro Lance bonito Arremate bonito Do Pitbull E o salto Do Mauro Fazendo a defesa Parcial O Léo Fica com ela Lá pela esquerda O Luxemburgo Quer que o time Vá mais à frente Disse Para o Léo Mandou um recado Para o Basílio Para o David Que é o time no ataque Passamos de 20 Deste segundo tempo 4 para o Santos 1 para o Grêmio Aí Ricardinho Tem liberdade Tentou o chute Para o gol Ela tocou No Alex Xavier Volta o Ricardinho Basílio Aí o Preto Outro chute Márcio Soltou Para o meio Da área E na sequência O Basílio Faz a falta Ali Empurra o Alex Xavier O Alex Empurra o Basílio E dependendo Da interpretação Do Edilson O Alex Pode até ser expulso O Alex Xavier Que já tem amarelo Olha o chute De novo aí O rebote Do Márcio E na sequência O Basílio Pula com o Alex Que fica bravo Aí vai para cima Do Basílio Empurra o Basílio Vai contemporizar Vai conversar Vai deixar Tudo tranquilo Vai deixar Absolutamente Tranquilo Para não Prejudicar Ainda mais A equipe do Grêmio Que realmente É um time Visivelmente Instável No aspecto emocional Aí o Douglas Trabalha a bola No campo de ataque O Grêmio Aí Cláudio Pitbull Marcado pelo Leonardo Toca atrás Para o Douglas Vira pelo meio Luciano Santos Quem sobe agora Para o apoio É o Renato Pitbull Roberto Santos Girou no pé esquerdo Travado no momento Exato pelo Leonardo Ricardinho Avança Toca no Marcinho Tocou na fogueira O Marcinho Tentou ainda A abertura Para o David Melhor do que ele O Baloi Olha aí O Jadson Vira para o Atlético Lá na arena Jadson Dois para o Atlético Um para o São Caetano Virada do furagão Virada do furacão Para cima do São Caetano E lá no Alfredo Jacone Sandrinho abre o placar Um para o Juventude Zero para o Botafogo O Atlético Paranaense Vai recuperando a liderança Momentaneamente perdido É claro Diante dos resultados No primeiro tempo Das partidas Aí o Cossito Tentou enfiar o passo Para o Douglas Desarmado ali O Paulo César Foi bem David Ricardinho Lançamento para a corrida Do David Muito forte O Alex Xavier Tem tranquilidade Para dominar Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Pênalti Top of Mind 2004 A mais lembrada Lançamento para o David Bateu para o gol Márcio Caiu no canto Fez a defesa Jogou para a linha de fundo Batida forte Embaixo do David O Márcio fez a defesa O lançamento na velocidade Para o David Veja aí o chute E a defesa E a defesa do goleiro Do Grêmio Movimentação Uma área do Grêmio Aí o Basílio Marcado pelo Balói Cobrança de escanteio Do Ricardinho Cruzamento fechado Tocou o Basílio Para a linha de fundo Tiro de meta Para o goleiro Márcio Amanhã 15 para as 8 da noite Edição inédita Do Bola Direta Participe através do site www.premieresports.com.br O Bola Direta Um programa entre a equipe Do Premiere Esportes E você assinante Em todo o Brasil Quatro para o Santos Um para o Grêmio São Paulo Três vitórias zero O Atlético virou Para cima do São Caetano Dois a um Juventude um Botafogo zero Gol do Sandrinho Lá no Alfredo Jacone São jogos da tarde Nesse domingo Sequência do Brasileirão 2004 Olha o Santos chegando O Léo Tenta sair da marcação Do Luciano Martins Aí toca atrás Com o Preto Casagrande Aí o Paulo César Preto Léo Passou o Preto Preferiu tocar Atrás do time do Santos Aí o Paulo César Vem buscar o David Com ele o Alex Xavier Saiu também do Ian Léo vem chegando o Santos Pode arriscar o Léo Bateu Ela tocou no Cossito Foi para a linha de fundo Escanteio para o time do Santos Lá pela esquerda O desvio do Cossito De novo para você O arremate do Léo Ela tocou no camisa 5 Do Grêmio Foi para a linha de fundo Luxemburgo vai alterar O time do Santos Vai sair o número 10 Preto Casagrande Para a entrada do 16 Zé Elias Você está vendo aí O Preto Casagrande Deixando o campo Zé Elias ali Cumprimentando O companheiro número 10 Aí o Zé Elias Número 16 Primeira alteração Do Vanderlei Luxemburgo Confirmando para você 16 é Elias Saiu o Preto Casagrande no Santos O Grêmio também mexe Vai embora Número 7 Cláudio Pitbull Para a entrada do 17 Anderson Anderson 17 Saiu o Pitbull Cobrança de escanteio Lá pela esquerda Basílio Bateu Gol É de Basílio É do Santos 26 minutos do segundo tempo Com muita folga Com muita liberdade O cruzamento Veja de novo Teve tempo de dominar no peito Esperar o quique da bola E aí soltou o pé direito Com vontade No canto esquerdo Do Márcio Por outro ângulo Para você Basílio Quinto do Santos O primeiro dele no jogo Santos 5 Grêmio 1 Aqui em São José Do Rio Preto 14º gol do Basílio Nesse brasileiro Olha Aquilo que a gente dizia Extrema liberdade Para a conclusão Da jogada O Basílio Foi feliz Matou a bola no peito Ajeitou o corpo Esperou ela tocar no chão E foi para a definição Sob os olhares Dos dois zagueiros Da equipe Do Grêmio Distante Que não podiam dar o bote E daí A conclusão do gol Olha o Anderson Em tentativa de jogada Individual Do camisa 17 Chute fraco Tiro de meta Tranquilidade Para o goleiro Mauro Premiere Esportes No Campeonato Brasileiro Pirelli Potência Não é nada Sem controle Lembrando Oswaldo Que o ataque do Santos Funciona bem Aqui nesse campo Contra o Fluminense O Peixe também venceu Por 5 a 0 Aí o Zé Elias Ele contra o Cossito Olha o chute Do Zé Elias Passou com perigo Assustando Ao goleiro Márcio Olha o arremate De novo do Camisa 16 Chute forte De pé esquerdo Márcio saltou Voou para a bola E ela se perdeu A linha de fundo Tiro de meta Para o Tricolor Gaúcho E o nosso Popó Está de volta ao Brasil Aumente a torcida Pelo nosso campeão O desafio é no próximo sábado Dia 11 Ginásio Ibirapuera Em São Paulo Contra o argentino Fernando Salcedo Transmissão ao vivo Exclusiva Do Premiere Combate Coloque aí na sua agenda Grande noite de sábado Noite especial De muito boxe E da volta do nosso Popó Aos ringues Aqui no Brasil Depois de 3 anos Longe de casa Vale a pena você Torcer você Que vai ver a luta ao vivo E com exclusividade No Premiere Combate Próximo sábado Dia 11 Fabinho 5 para o Santos 1 para o Grêmio 2 para o Atlético Paranaense 1 para o São Caetano 3 para o São Paulo 0 para o Vitória Juventude 1 Botafogo 0 Sequência do Brasileirão Antepenúltima rodada Paulo César Abertura para o Basílio Devolveu na fogueira Para o Paulo Meio desajeitado Ali fez o corte O Douglas Ela saiu Caiu de novo Com o Fabinho Vamos, Ligão Vamos, Ligão Aí o Léo Ricardinho Marcinho Já ensaio Um grito de olé Torcida Santista Passamos de 30 5 para o Santos 1 para o Grêmio Daqui a pouco Bove o número 15 E Luizinho Número 18 As outras duas alterações De Luxemburgo Do time do Santos Paulo César Zé Elias Saiu da marcação do Anderson Saiu também do Ian Passou o Léo Passou e recebeu O Basílio já está livre Aqui por dentro O Léo tentou cavar um pênalti O Márcio vai pedir amarelo Aí veja Para o Edilson Soares Da Silva De novo o replay Para você O Léo Visivelmente se atirando E é tiro de meta Para o Grêmio Premier Esportes No Campeonato Brasileiro Telefônica Para DDD Super Econômico Chame o Super 15 No Santos Está saindo Ricardinho Número 8 Para a entrada De Bovio Número 15 E também vai embora David Número 9 Para a entrada De 18 Luizinho Aí as alterações Do time do Santos Luizinho Entrando no lugar Do David Bovio No lugar de Ricardinho E a essa altura O Luxemburgo Poupa os principais jogadores Isso é visível Não Renato? Visível Porque ele tira Os principais articuladores Da equipe do Santos O Ricardinho Fez uma partida Estupenda Organizando Criando Jogando a bola Para as extremas Chamando os alas Do Santos Para jogar E o David É aquele perigo constante No arranque Na velocidade Na explosão Deixando sempre o zagueiro Com um problema muito sério Aí o Anderson Fica com pouco espaço Para trabalhar Dois jogadores do Santos Ali na marcação O Paulo César É esse que está com a bola Saiu bem Saiu tocando O time do Santos Bovio Aí Fabinho Passamos de 32 5 para o Santos 1 para o Grêmio Paulo César Basílio Ele contra o Balói Passa errado do Basílio Sai jogando o Grêmio E o Ian Luciano Santos Márcio Bate para frente De qualquer maneira O goleiro do time do Grêmio Na direção do Roberto Santos Ele contra o Leonardo Ficou pedido Ficou pedido falta ali O camisa 9 do Grêmio Não houve nada Segundo o Edilson Sai jogando O time da Vila Fabinho Aí o Bovio Marcinho Marcinho Esportes no Campeonato São Paulo e São Caetano Aí o Anderson Procedendo o Escanteio Para o time do Grêmio Douglas Cruzamento para a área Olha o rebote caindo aí Com o chute do Luciano Santos Chute perigoso Violento arremate do Camisa 8 Olha ele Para trás do gol Para você É que o chute Saiu reto né Não pegou a curva Que o jogador pretendia Acertou na potência Errou na direção Luciano Santos Só lembrando Oswaldo A regularidade Do lateral esquerdo Léo do Santos Hoje ele completa 42 jogos Nesse Campeonato Brasileiro É Nesse Nesse chute Do Luciano Santos Realmente Foi uma pancada né Uma pancada Porque Se ela tem a direção Do gol O Mauro Realmente ia ter Muitos problemas Mas O time do Grêmio É exatamente isso Um time que chega Muito pouco Talvez em alguns Lances individuais Através do Ian Do Anderson Enfim É um time que realmente Não tem o padrão Um time que não tem A qualidade Que o Santos Tem de sobra No dia de hoje E o Jadson Amplia para o Atlético Vai confirmando Consolidando A permanência Do Furacão Na liderança Jadson Três para o Atlético Um para o São Caetano Diferença permanece De dois pontos O Atlético Vai chegar a 85 O Santos A 83 Nas duas últimas rodadas A definição do campeão brasileiro Emoção absolutamente garantida Para você E você sabe que No próximo final de semana Muitos jogos Também ao vivo E exclusivo No Premier Sports Com a penúltima rodada Com a penúltima rodada Do Leomardo O Edilson Olhou para o Anderson Falou Não tem condição Não vou marcar Saiu jogando O time da Vila 37 e meio 5 para o Santos 1 para o Grêmio Basílio Luizinho Cruzamento para o Basílio Dominou no peito Bateu para o gol Márcio Bela defesa Do goleiro Grêmista Bonita também A finalização Do Basílio E aí a falta Cometida pelo Leonardo Sobre o Roberto Santos Aí o camisa Número 9 Você rever aí O empurrão Enquanto que o Fabrício Carvalho Diminui para o São Caetano Lá na arena Jogão hein 3 para o Atlético 2 para o São Caetano Fabrício Carvalho Olha o Basílio Você está revendo Dominou no peito Soltou o pé esquerdo Com vontade E o Márcio Fez uma bela defesa 3 para o Atlético 2 para o São Caetano Aqui 5 a 1 Santos 3 a 0 para o São Paulo Sobre o Vitória 1 a 0 para o Juventude Diante do Botafogo Luciano Martins Cruzamento Tocou no Léo Ávalos Zé Elias Bóvio Gira a bola De um lado Para o outro Toca a bola Troca passes O Santos Aí o apoio Do Paulo César Fabinho Fabinho Ávalos Autor do segundo gol 1 do Ávalos 1 do David 1 do Basílio 2 do Ricardinho 5 para o Santos Balói para o Grêmio Que tem 1 Paulo César Paulo César O Luciano O Luciano Santos Foi fazer uma graça Bobeou Perdeu Recuperação do Santos Lá pela esquerda Lá pela esquerda Com o Marcinho Vai levar para cima Da marcação Do Luciano Martins Balança o corpo Dá uma pedalada O cruzamento Passou pelo Balói Passou pelo Basílio O Edilson está marcando Um empurrão do Basílio Sobre o Balói Nesse salto aí Do Balói Todo desajeitado O Edilson viu Um empurrão Do Basílio De novo para você Parece que sobrou mesmo Um braço olhido Braço direito Do Basílio No Balói Passamos de 40 5 para o Santos 1 para o Grêmio Peixe vai mantendo-se Na vista Liderança Mais vivo Do que nunca Na luta Pelo título Mas o Atlético Também vai brigando Bastante Vai confirmando A permanência Na liderança Paulo César Saiu do Douglas Saiu do Ian Adiantou demais Recuperação Do Luciano Santos Juventude Juventude está ganhando No Botafogo Para um a zero Está saltando Do oitavo Para o sexto lugar Está ganhando A posição do Goiás O time gaúcho Lá de Caxias do Sul Está subindo Para 70 pontos Sexta colocação Falta marcada Contra o ataque Do Grêmio Pelo Edilson Soares da Silva Na ponta de baixo Na ponta de baixo Da tabela Vitória 48 Atlético 47 Guarani 46 Grêmio 39 Vão se mantendo Os quatro últimos O Grêmio Já está matematicamente Rebaixado Próximo final de semana Grandes Jogos Para você Emoção garantida E aqui o Santos Toca a bola Fabinho Ávalos Apoio do Paulo César 42 5 a 1 Santos E o artilheiro Obina Diminui para o Vitória Lá no Manuel Barradas Em Salvador Obina 3 para o São Paulo 1 para o Vitória Vitória se complicando Vitória que tem o Cruzeiro No próximo final de semana No Mineirão Fecha contra a Ponte Preta No Barradão Dia 19 E se mantém Com 48 pontos O rubro negro baiano Aí o Paulo César Marcinho Tira o cruzamento A bola bate no Cocito Fica com o Ian Roberto Santos Contra dois na marcação Tenta sair do Bóvio Tenta sair do Leomardo Toque do Bóvio Falta marcada Contra o meio campista Do Santos Toquezinho aí do Bóvio Você está revendo No tornozeiro Do Roberto Santos Lutou praticamente Sozinho Contra a Zaga Santista Depois da saída Do Pitbull Ficou a mercê do Anderson Tentar criar algumas jogadas Individuais E realmente o Roberto Acabou sendo sacrificado Roberto Santos Um jogador que mostrou Pelo menos Intenção de se apresentar Disposição Se deslocando Por ambos os lados Sofrendo realmente Com a marcação A boa marcação Do sistema defensivo Do Santos Realmente É triste ver o Grêmio Assim Um time entregue Um time que realmente Só aguarda O encerramento Do campeonato Para tentar ver O que se pode fazer Pensando em 2005 Aí a tentativa Do Ian O chute para o gol Fraco A esquerda do Mauro E aí o Edilson Soares Da Silva Nesse gesto aí Absolutamente característico Dizendo que também Não vai dar acréscimo Nós vamos em cima Dos 45 Basílio Tentativa de finta Ali para o Douglas Melhor para o lateral esquerdo O São Paulo amplia Fábio Santos 4 para o São Paulo 1 para o Vitória Lá no Barradão Grande vitória do Tricolor Lá na capital baiana E o final de semana Nada bom Para os times baianos Ontem o Bahia Perdeu para o Havaí Na Série B Agora tem que vencer O último jogo E torcer Por um tropeço Do time catarinense Na última rodada Em Fortaleza E hoje o Vitória Vai sendo goleado Em casa Antes dos 45 Edilson Soares Da Silva Aponta o centro Do campo Termina o jogo Aqui em São José Tão algumas dificuldades na semana, sem lamentar, mas praticamente estávamos sem 7, 8 jogadores. E os meninos foram surpreendidos no primeiro tempo pela qualidade do Santos. Nós não pudemos lacimar, apenas ficar entristecidos pela derrota. Muito obrigado ao técnico Cláudio Duarte. Eu vou aproveitar e conversar com o Zé Elias, que entrou nesse segundo tema também. Zé Elias falando dessa vitória do Santos, 5x1, um bom placar, né Zé? O Santos se mantendo aí na briga. É importante para nós essa vitória, para continuar no campeonato, né? Agora tem mais dois jogos, vamos ver o que vai dar. Muito obrigado ao Zé Elias, Oswaldo Luiz. Muito bem, aí o trabalho final do repórter do Premier Esportes, Edson Souza. Você está revendo aí um chute, uma finalização do Zé Elias, com perigo. Torcida Santista vai embora feliz, grande goleada com autoridade. A vitória do Santos, 5x1 para cima da equipe do Grêmio, aqui no estádio Benedito Teixeira.